Bora meter esse carro de bombeiro no mato Procurar essa rampa aqui, que o outro carro não deu certo Vamos ver se dá certo com esse Vamos lá, só correr Ixi, tá fulhando sozinho, não aguentou Muito pesado Ixi, já pegou fogo o bagulho Não aguentou Não aguentou um peito o caminhão Cara Eu vou do outro canto agora, vou desse canto aqui Pra ver se, vamos ver, tem a mudar a câmera Vamos pegar esse aqui Agora sim, agora já era minha filha Agora já era Já era Agora não tem sobrevivente mais não Já era A roda, a roda, a roda Tchau A roda